O vendedor me falou que essa cor de parede tá na moda e a calma. Tá me tirando? Eu não tô nada calmo. Montanha, não tá calma nessa hora, rapaz. Não te entenderam, né? Se tivesse ido na C&C... Porcelanato Seuza, R$ 34,90. Massa Corrida Casa Nova, R$ 29,90. Fechadura Pado, R$ 34,80. Poltrona Aço Fibra Sintética, R$ 59,90. C&C! Faz parte da sua casa, parte da sua vida. Fibra Sintética, R$ 35,90.